Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Voltamos aqui pra falar de um tema positivo, né? Depois da aula do Flamengo, tinha uns torcedores mostrando uma certa insatisfação nos comentários. Mas acho que falar do retorno do Nicão é sempre muito bom, porque é uma referência. Acho que, pra começar a falar de Nicão, usar a palavra referência é óbvio, assim, é um caminho comum que a gente precisa seguir, já que é um jogador que é uma referência, tanto técnica como histórica do clube. Foi um cara que chegou no clube com o Atlético num patamar, hoje continua no clube o Atlético em outro patamar, e também foi um jogador que cresceu muito vestindo a cabeça do Atlético. Então, era o Nicão, agora é outro Nicão, jogador muito mais respeitado, já teve interesse de Grêmio, de Corinthians, de Palmeiras, de muitos clubes no futebol desse jogador. Existe muita especulação sobre a sua saída, mas por enquanto vai ficando. E 2020, no Nicão, é um ano que a gente precisa destacar que já tiveram momentos muito interessantes. Aquele lance contra o Penharol, onde ele acabou conseguindo tirar um drible ali pro gol de letra do Bissoli. Fez o gol do título do Campeonato Paranaense, que ele adorou o foneiro, que fez o gol do título. Teve uma sequência muito boa ali na reta final do Paranaense, e os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que a gente olha assim e sabe. Cara, no Nicão eu posso contar. Beleza, as últimas atuações dele não foram maravilhosas, mas também o clube vinha num momento de muita instabilidade, e isso não pode ser ignorado na atuação de cada jogador. É o que eu falo. O coletivo potencializa o individual, mas o coletivo também destrói o individual. E o Nicão ainda estava em um momento ali, tentando ajudar o Atlético a se recuperar. Ficou fora de cinco partidos seguidos, agora pega o Atlético com padrão de jogo muito mais estável. Pega o Atlético sabendo o que fazer com a bola, sabendo enfrentar os adversários, muito mais competitivo. Então, a soma que o Nicão vai dar a esse time, já é diferente pelo momento do próprio clube, pelo momento do próprio time. Mas é aquela questão também. Não é só o Nicão que precisa do time. O time também precisa do Nicão. O Atlético vem se reconstruindo, novas referências vêm surgindo, Christian, Eric, existe uma briga ali no ataque, Kaiser, Fabinho e tudo mais. Mas, querendo ou não, essa figura da referência passa muito pelo Nicão. Porque os jogadores mais experientes, os jogadores mais queridos, com mais tempo de casa, Cittadini, Santos, Thiago Heleno, jogam uma posição que não dá para esses caras assumirem a responsabilidade. Eles têm a responsabilidade em vários momentos do jogo, mas é aquele cara que pega, pô, bota a bola debaixo do braço e fala, vou resolver o jogo, não são esses caras. E aí eu vejo a figura do Nicão, eu já falei, já fiz até alguns vídeos sobre isso ao longo do ano falando, é o Atlético do Nicão. Se a gente for ver sorteio de competição, quem aparece representando o Atlético? É o Nicão. Porque foi um cara que, como eu falei, esteve em momentos muito bons, então existe uma certa memória efetiva também em relação ao que o Nicão pode entregar, porque já entregou em vários momentos muito importantes, assistência em final de Sul-Americana, gol em semifinal de Copa do Brasil, então é aquela sensação. Com esse cara aí eu posso contar. E realmente pode contar, porque, como eu falei, eu já dei essas demonstrações de ser um cara decisivo em 2020, em jogos grandes, na própria atual temporada. Mas falando agora um pouco em relação aos encaixes, esse novo Atlético jogando com uma dupla de ataque, não jogando com a ponta direita ali, que é o posicionamento que o Nicão se sente mais confortável, vai ser capaz de fazer essa referência e entregar o máximo que ela pode? Porque a gente já falou de fora de campo, e o Nicão tem uma importância muito grande, mas dentro de campo faz sentido a gente contar com o Nicão? E eu acho que faz. Pensando um pouquinho nas características do Nicão, o Nicão é um cara, primeiro de tudo, muito forte fisicamente. Então o Atlético jogando de uma maneira mais direta, de uma ligação mais direta, tentando chegar a algo com poucos toques, ter essa força física do Nicão, pré-segurar uma bola no ataque, esperar o time chegar, até mesmo para confrontar um volante, um zagueiro, eu acho que é super positivo. Além de ser um cara muito técnico e tem armas. Eu gosto de jogador que consegue agredir o adversário, mas eu não estou falando de um cossito, não estou falando de jogadores violentos, progressivos, enfim. Estou falando de jogadores que têm possibilidade de chegar ao gol adversário com uma certa facilidade. O Nicão tem isso. Seja um com uma batida de longe, e seja entrando na área em vários momentos na reta final do Campeonato Paranaense, o Nicão fazia uma dupla de ataque com o Bissoli, quando o Marquinhos e o Gabriel ia para o lado direito. Então é um jogador que te dá uma movimentação muito interessante e pode fazer tanto o lado direito, onde ele se sente mais confortável, onde ele se destacou mais nos últimos anos, mas também pode fazer esse segundo atacante entrando na área, tentando a finalização. E mesmo esse Atlético sem o Nicão, em algum momento, quando a dupla de ataque foi Pedrinho e Fabinho, o Fabinho foi deslocado para esse lado direito. Então não é um movimento que vai mudar muito a configuração desse Atlético, que é um ataque que tenta abrir espaços para a infiltração dos meio-campistas. Eric entra muito bem na área, Christian entra muito bem na área, Cittadini entra muito bem na área. Então vejo com muito bons olhos. E agora falando um pouquinho de maneira mais ampla, falando de campeonato brasileiro, é um campeonato que não tem vários fatores, não tem torcida, são cinco substituições. E as referências vêm sendo muito importantes. Quem tem referências dentro de campo vem conseguindo se sobressair. Eu falo de um Keno no Atlético Mineiro, falo de um Marinho no Santos, eu falo de um Pedro no Flamengo, o Flamengo tem várias referências, né? Mas eu falo de outros jogadores, o Thiago Alhardo chegou a ser, em algum momento, uma referência. E o Atlético, como eu falo, é um time que vai se acertando, é um time que vai encaixando, mas essa figura do cara que, pô, bota a bola no braço... Mas essa figura desse cara que bota a bola debaixo do braço e decide, nesse time eu ainda não enxergo. Pode ser o Ricão, pode ser o Renato Kaiser que vai elevar esse nível, mas acho que ainda precisa passar por um processo. Jorginho Ravanelli são jogadores que têm características interessantes para virarem protagonistas, mas acho que com a história do Ricão, com tudo que o Ricão traz para o Atlético, não tem ninguém parecido e a gente precisa respeitar. Então, como eu falei já em alguns vídeos, é o Atlético do Ricão e é o Ricão do Atlético, então vai ser muito bom ter esse jogador de volta nessa referência novamente, vestindo a camisa e continuando a ajudar a gente em mais uma temporada. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. eu vou contar isso. Então é isso. Ficou?